Estamos aqui em Santa Cruz de Cabralha. Olha lá a cruz lá atrás. A gente foi feita a que? A primeira missa. A primeira missa, no 6 de abril de 1500, onde Cabral descobriu as terras brasileiras. E ele, o Cristiano descobriu também. Olha a cruz lá, a primeira cruz. Essa e essa. Essa aqui é a primeira e essa é a primeira. Viu? Falando assim? É. Lá está a coroa vermelha. Lá está a coroa vermelha? Não, a coroa vermelha. Pode falar que está saindo também. Pode falar que está saindo você para lá também. Lângela, as pernas. Lângela e o verde. 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 Agora a gente vai lá no meio do mar. Dois passarinhos primeiro. Primeiro escritos do mar. Já andamos de caiaque. Já. Veja senhores, a divisão, a água, a água, a água, aqui é Porto Según, terra da alegria. Já tem quantos metros já para dentro da água, ainda tem areia, tem mais areia para dentro ainda. O povo está atrapalhando as gafas a comer, tadinho, por isso que morre tudo, os animaizinhos, eles estão comendo isso aqui, olha, um pedaço de osso de baleia assim, olha, dois mil anos para valer aí, olha, um pedaço de Cabral também, para os baleios aí, olha, aqui já dá para ver a terra, ele fez o nosso também, ficou aberto ainda, ele abriu, esqueceu de ver a terra, está vendo aqui, Moisés fez essa água aqui, junto com o Cabral, está vendo aqui, Moisés não abriu, não fechou Moisés, é assim para nós andar também. depois de mil anos, depois de mil anos, mil anos, nós estamos passando, Moisés passou, senhores. História, isso é história, gente. Aqui está a Lona Norte e lá. Acabou, chegamos aqui já. Acabou, chegamos aqui já. Acabou, chegamos lá. Aí vai para o Cabral. Dá para ir lá, mas depois a gente tem que botar que senão vai fechar. E olha para onde vamos. Chega, senão a gente vai fechar no cabelo. Vamos voltar aqui. Até a próxima. Tchau, valeu, até outra viagem.